Meninas, meninas, iniciando um vídeo agora de novo, gente, noturno, tá? Eu saí hoje cedo, até gravei um videozinho pra vocês, vou colocar aí logo após eu terminar de falar aqui o vídeo que eu fui lá na Lider, gente, com esperança de já ter um restinho de Black Friday lá, mas me decepcionei. A Lider, eu nunca vi a Lider, sabe, com tão preço tão caro, gente. Eu fui lá pra comprar a capa de sofá que eu vi pela última vez lá, tava R$39,90, eu tenho que ir na capa de sofá simples mesmo, gente, porque meu sofá é bem velhinho, batidinho, então tem que ficar sempre com capa. E, gente, só tinha capa de R$70,00, R$80,00, e aí não comprei a capa de sofá e comprei outras coisinhas lá, mas, gente, que decepção, tá? Muito caras coisas. Então eu vou deixar pra comprar mais perto do Natal, mas vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem. Tá, e agora, gente, eu tô indo lá na igreja, tá? Tô indo lá na igreja, não, tô indo na igreja, mas não é a minha igreja aqui, a sede. A gente vai na congregação de um bairrozinho bem longe, gente, um lugarzinho bem humilde. Eu nem sei se vou conseguir filmar pra vocês lá, tão escuro que é lá mais ou menos essas ruas, mas eu vou tentar ver se eu filmo lá a igreja e o bairro lá pra vocês, tá? Tá indo eu, meus filhotes, meu esposo, tá? Eu vou tentar filmar lá. E fica agora com o vídeo, gente, das comprinhas que eu comprei lá na Lider. Beijo, até daqui a pouco. Meninas, tudo bem, meninas? Meninas, vou iniciar o vídeo hoje com as comprinhas que eu fiz. Gente, eu fui com a pretensão de fazer mais compras, tá? Só que quando cheguei lá, não deu. Gente, eu fui na Lider, tá? Então o que acontece, gente? Eu fui pensando aqui, ó, na Lider. E eu fui pensando, gente, que sim, por hoje ser terça-feira, eu ia ontem, mas por hoje ser terça-feira, e na quinta-feira foi o Black Friday, eu falei assim, então eu vou lá pra ver se tem algumas promoçõezinhas lá de algumas coisas que eu tô precisando. Gente, que decepção. Não achei nada na promoção, nada mesmo, sabe? Nada que eu podia dizer, esse aqui foi na promoção, tá? Então eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei, mas vou logo adiantando que é pouca coisa, tá, gente? Gente, é... dia 14... dia 14, não, no dia 12 vai ser nosso... Ei, tô reclamando... vai ser o nosso amigo oculto, né, do grupo jovem aqui da igreja, e aí vai ser, gente, numa pizzaria, pretendo gravar pra vocês, vai ser rodízio, tá, de pizza, a gente vai se divertir um pouco, né, gente? E aí a maioria das meninas pediram sandália, tá? Então não vou revelar quem eu tirei, claro, porque as pessoas, a maioria que assiste o meu vídeo vai saber, né? Mas vamos lá, gente. Eu comprei essa sandalinha Ipanema pra dar de presente de amigo oculto, tá? O valor estipulado, gente, foi de 20 reais, tá? E ela estava em 19,99. Eu comprei essa. Esse aqui é o papelzinho de troca. Ainda tô com aquela unha horrível, porque eu tô gravando vídeo todo dia, gente, então... Esqueço de tirar esmalte e lá vamos nós pro vídeo. Então, gente, ó, comprei essa aqui, foi de 19,99 essa pretinha, tá? E aí, gente, eu também comprei... Vou abrir, gente, eu coloquei até no pacotinho já. Eu esqueci que eu ia gravar pra vocês, já coloquei no pacotinho. E aí, pra minha amigo oculto, eu comprei aquela ali, foi a amigo oculto de Mariá, tá? Aí, pra minha amigo oculto, eu comprei essa, que também é Ipanema e também é o mesmo valor, tá? E veio o pacotinho de troca. Então, se a pessoa não quiser... Assim, a pessoa pediu, né? Essas pessoas que eu comprei a sandalinha, que elas pediram essa sandália. Mas, se eu não gostar da cor, é só ir lá trocá-la. Comprei essa, que tá linda, gente, tá linda, linda, linda. Que também foi 19,99. E aí, gente, pra casa, eu só comprei três itens, tá? Que eu tô precisando muito de toalha de banho, tá? Muito mesmo. E tava 10,99. São toalhas... Calma aí, gente. Então, não mexe. São toalhas, enfim, é pra usar no dia a dia mesmo, tá, gente? Eu já comprei delas, a gente usa delas aqui. Então, eu comprei duas. Comprei essa preta, toalha de banho. Ó, comprei essa preta pra Thiago. Comprei essa preta pra Thiago. O vídeo vai sair só e tô reclamando. É o quê, filho? Oi, quer falar, Carmininha? Vem. Porque eu saí, gente, ele ficou em casa com a irmãzinha e quando eu cheguei ele fica assim, dengosa, benção. Toma, você quer o quê, meu amor? Não tem nada pra você aqui. E comprei essa rosa, gente. Essa rosa pra marear, tá? Então, eu comprei uma preta e uma rosa. Mas eu pretendo ir lá, gente. Agora, até o Natal, eu comprei mais. Porque realmente não tinha nada na promoção, gente. Essa foi 10,99 cada. Oi, sou suco. Toma. E não tá com fome, sabe, gente? Saí daqui, deixei o almocinho dele pronto, fui rapidinho. É denguinho mesmo. E aí, gente, eu comprei também esse lençol que eu tava precisando muito, tá? É quatro peças. E foi 39,99. Não é 100% algodão, gente, mas dá pra mim bater, tá? E é isso. E foi só essas comprinhas, gente. Eu queria mostrar vocês mesmo, tá? Se a gente tá gravando... Tem bastante coisa que eu compro que eu nem mostro, gente. Mas assim, eu fico pensando assim. Se a gente tá gravando um vídeo, né, dezembro, todo dia. Então, tudo que acontecer no dia, eu vou mostrar. E comprei essa sandalinha também pro Heitor. Primeira havaianinha dele, gente. Primeira havaianinha. É sua. Deixa a mamãe ver se dá no seu pé. Tá, meninas? E agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz aqui pra casa mesmo, pra... De mantimentos, tá? E daqui a pouco eu volto. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Oh, seu próprio coração. Amém. São aqueles que na fé do seu lado São aqueles que nadam no seu próprio coração Jerusalém, que bonita é Um lugar de ouro, mas de cristal Pro esta rua, de lor eu andarei Um lugar de ouro, mas de cristal Pro esta rua, de lor eu andarei Mas é interessante, aleluia É como se aí estivesse falando assim, olha Não temos, Ezequiel Deus vai te dar a vitória Aleluia Fala pro teu irmão, olha nessa luta Nessa batalha, nessa afranta Amor sempre é certo Aleluia, nesta tempestade deste vento Há uma palavra no céu Aleluia Há uma palavra no céu Aleluia Olha o que o Senhor falou Aleluia Amor na boca de Isaia Aleluia Aleluia Assim diz o Senhor Não tema por causa das palavras Morto a espada A espada Que que eu não sou Levanta as minhas mãos Aleluia 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 Porque a Bíblia diz que Tendo rezequido o bispo Arrascou as fazendas Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar E é isso, tô esperando a minha vez A fila tá pra lá E eu tô aqui sentadinha, gente Porque eu não aguento ficar em pé, coitona Então vamos esperar a nossa vez Daqui a pouco eu chego em casa e falo mais com vocês Meninas, eu trouxe meu celular Que é mais fácil pra gravar Mas esse tipo de ambiente, as pessoas não gostam que grava Tem crianças Então beijo, meninas, só daqui a pouco Agora cheguei em casa Eu fui de ônibus, né Porque o Thiago tá trabalhando E aí fui de ônibus E aí voltei com o meu sogro Ele foi levar as meninas lá do grupo jovem Que tá vendo a roupa da festividade Vai ter a festividade na nossa igreja Inauguração da igreja Gente, eu vou tentar gravar um vídeo Sexta-feira na igreja pra vocês verem Eu não sei se vocês sabem Nossa igreja tá pra inaugurar Então sim, a gente tá congregando Num lado da congregação E vai inaugurar o outro lado Então vai quebrar a parede do meio E aí o meu sogro tinha ido lá levar as meninas do grupo jovem E aproveitando me deu uma carona Graças a Deus, gente Aí, tô falando com vocês Eu tô aqui Tô fazendo um bolinho, gente Aquele bolinho de trigo frito Pra tomar café Aí, deixa eu falar com vocês O que acontece Aí ele me deu carona, graças a Deus E agora Depois que eu saí lá do pediatra Eu fui mais na frente Fui dar vacina em Heitor E gente, a vacina de um ano Pra vocês que tem um bebezinho Que vai fazer um ano São três vacinas de novo, gente Três vacinas Tomou um no braço Duas Uma em cada perna E a de um ano Eu também Tá E a de um ano e três meses Gente, são cinco vacinas Sendo que a penta Eu acho que é a penta Tá em falta aqui Tá Aí vai tomar quatro vacinas Gente Fala sério De um ano e três meses Então daqui a dois meses Tá, meninas Mas também depois dessa vacina De um ano e três meses Só quatro anos Mas a gente sofre tanto Sofre tanto O culto ontem foi muito bonzinho, gente A igreja lá Gente, ontem a gente Cheia o filmeio pra vocês aí É uma igreja assim Que abriu há pouco tempo Tem um aninho A igreja E gente, pessoas humildes Mas tão calorosas Pessoas tão amorosas Porque às vezes a gente não encontra Gente, a igreja é grande Né Às vezes a gente fica assim Ai Ai, lugar humilde Lugar simples Ai, que benção Eu amo ir lá, gente Aí que eu cheguei em casa Cheguei tarde Não deu pra gravar pra vocês Se botar as canas pra dormir Tá, e as crianças estão aqui, ó Tem esses colchões aqui Que estavam na casa da minha cunhada Eu peguei Que eu vou colocar na beliche de cima Lá que a beliche de cima Tá sem colchão Vou colocar a dona Maria Pra ir pra beliche de cima Que eu tô, gente Eu tô querendo tirar aquela cama de novo A cama de Maria Que eu botei aqui no quarto Eu tô querendo botar de novo No quarto dela Porque, gente É, às vezes é de dia Ela quer dormir Deitar no quarto dela E fica Os dois com maior brigueira Num quarto só Então, aí tem como falar Vai pro seu quarto Aí eu falo assim Maria, vai pro seu quarto Ela, mãe Meu quarto não tem cama Porque a cama Tá no quarto de Iaga Eu tô Vou ensinar Vou mandar ela Dormir nas beliches de cima E a Iaga Dormir na beliche de baixo Porque a Iaga Não quer dormir na beliche de cima De jeito nenhum Tá, meninas? Tô aqui, ó Isabela tá falando junto comigo Aí eu vou fazer um bolinho, gente Tá na hora do café Tá na hora do almoço Mas eu vou tomar café Porque eu não tomei café ainda E daqui a pouco Eu volto falar com vocês Tá bom? Beijo, meninas Oi, meninas Não tô aparecendo aí Mas eu tô aqui, ó Tô aqui Eu tô aqui embaixo, gente Da pia Tô pegando uma panela de pressão aqui Que tava com Que eu Tava dura Eu fui botar água Eu vou lavar ela Por quê, gente? Eu vou fazer Janta Tô cansada É Eu vou fazer janta, gente Vou fazer janta Não, vou fazer almoço, gente Agora são meio-dia É Tiago disse que não vai vir almoçar Mas eu vou fazer Já fico pra janta E Mariá foi pro centro Como eu falei com vocês Então tudo hoje vai ficar Nas minhas costas, sabe? Porque não sei a hora Que ela vai chegar Ainda tem gente também Que fica observando Ele tô Porque ele pode dar febre Tá? Eu já mediquei ele Eu mediquei ele Com essa dipirona aqui, ó Eu dou a doce Mas só que a doce Demora muito fazer efeito Aí o pediatra Mandou dar logo essa aqui Tá? Max Maxalgina Dipirona sótica Tá? Aí eu dei uma gotinha Pra cada quilo Ele tá com doze quilos E Já dei ele E o que que acontece, gente Ah tá, então eu vou fazer almoço E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer Coisa rápida Então Eu vou cozinhar o feijão Porque eu tô sem feijão Já vou botar a linguicinha Aquela linguicinha fininha Deixa eu ver Essa aqui, tá vendo? Vou colocar Vou colocar Vou lavar ela agora Vou picar ela, né? Bem pequenininha Bem curtinha E vou colocar ela no feijão Tá? Aí depois eu vou cozinhar Sem tempero nenhum Vou cozinhar ela no feijão E depois eu faço Aquele tempero pau Aquele tempero bom mesmo Aí coloco, né? Tempero o feijão Com a linguiça E vou fazer arroz e farol Só Tá? E... E é isso Eu queria filmar muito, gente Mas não dá Porque O celular está descarregando Eu não sou de levar celular Pra ir pra... Quando eu saio assim Eu não sou de levar celular Só que hoje eu tive Tive que levar, né? Olha, gente O que que tem pra me fazer? Não é fácil não, galerinha Não é fácil Olha aí Hoje O que tem pra me fazer? Às vezes Iago, desliga essa máquina Não, Iago mexendo no tanquinho É... Às vezes parece, gente Que meus vídeos é só na cozinha Gente, eu não tô aguentando não Peraí Deixa eu lá no quarto Tirar esse esmalte Agora Eu acho que eu estou, gente Desde que eu comecei O dezembro todo dia Maroca todo dia Eu acho que vocês já estão agoniadas De ver com esse esmalte aqui Com esse resto de esmalte Agora falta saber onde está, né? Porque eu uso com Maria Vitória E Maria Vitória Nunca sabe onde coloca as coisas É... Vou tirar o esmalte aqui da unha Ó, gente A sala tá assim Eu tenho que arrumar também Organizar Porque... Daqui a pouco Ela vem pra... Iago, você sabe Não tá aquela bolsinha de esmalte Mamãe? Eu achei, mãe! A bolsinha de esmalte? Eu achei aqui Não, filha A bolsinha de esmalte Mas eu achei aqui O poder de ver Tá no chão Ah, tá Pergunta uma coisa E a água me responde outra Mas eu vou tirar o esmalte Quando eu voltar aqui Pra falar com vocês Eu não vou estar mais com esse esmalte Gente, o vídeo Hoje tá ficando bem grande, né? Que eu juntei de ontem Com o Rojo Mas eu acho que vocês gostam de Brodão Não gostam? Eu gosto de gravar Brodão, gente Eu gosto Só quero saber Se vocês gostam Vou parar de procurar Porque eu já tô passando Tô pagando mico Maria, ela guarda as coisas Pra Iago não mexer E aí, o que acontece? Ela guarda tanto Que nem eu acho Que eu acho Que eu vou falar uma coisa Que eu acho que nem ela acha Tanto que ela guarda No quarto de Iago não tá Não custa nada procurar Tá no É Aí, gente Eu vou focar agora mesmo No almoço, tá? Eu vou fazer o almoço E aí eu vou fazendo o que der E tudo daqui a pouco Quer dormir Acordou cedinho Vai pro pediatria E é isso Beijinho Até daqui a pouco Tô rodando, rodando, rodando E não falo nada E não achei Calma aí Vou tirar o meu esmalte E vou começar a fazer o almoço Beijo E aí